Música Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer? Con nuestros grandes Estrella de Rock and Roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien abrierte el botón Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, generaciones Generaciones y maranchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Aquí te gustan ¿Qué vas a hacer?" Lo que vas a hacer ¿Cuándo ser grande? Yo te gustan El sueño de Rock and Roll Presidente da nascimento O que você vai fazer Quando alguém acriste o botão O que você vai fazer Quando você é grande O que você vai fazer Quando você é grande Presidente da nascimento Presidente da nascimento O que você vai fazer Quando alguém acriste o botão O que você vai fazer Quando você é grande O que você vai fazer O que você vai fazer Quando você é grande Quando você é grande O que você vai fazer Quando você é grande O que você vai fazer Quando você é grande Quando você é grande Quando você é grande Quando você é grande O que você vai fazer Quando você é grande 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 Amém.